Agora da nossa cidade vizinha de Santa Rita do Novo Destino Nós tivemos nesse final de semana registrando uma matéria em Santa Rita do Novo Destino Acontece que entra prefeito, sai prefeito, sempre houve reclamação da água em Santa Rita Antigamente faltava água, agora o prefeito Roberto Gaguinho entrou no início da sua administração Tentou solucionar o problema da água, foi solucionada a falta, mas ultimamente os moradores estão reclamando bastante da qualidade da água Acontece que a água está com um tipo de lodo, uma coisa esquisita, meio amarelada, chegando nas torneiras dos moradores de Santa Rita Já desde o início de semana nós tivemos reclamação e no sexto, sábado, nós tivemos a reportagem Foi até o local, em loco, para conferir E vários moradores, uns até não quis gravar por questão de medo de perseguição Mas teve pessoas que tiveram coragem de falar em relação à qualidade da água E a gente tem a matéria com a Camila, põe na tela Moradores de Santa Rita do Novo Destino reclamam da qualidade da água que está chegando nas torneiras das residências Que apesar de sair transparente, ao ir para os reservatórios formam uma espécie de nata gordurosa e com aspecto grudento De acordo com a moradora divina, ela observou essa mudança na água há alguns dias, que para ela está inutilizável A água, ela está com um aspecto muito feio, inclusive agora não está, porque eu lavei o latão Que não tinha nem condições de a gente deixar aquela água suja do jeito que estava Então assim, uma nata é tipo uma manteiga de leite por cima da água e assim, muito manteigosa e gordurosa E quando você banha, a pele fica grossa, até gruda É porque assim, a água, está uma água limpa Você vê na torneira, igual está aqui, está limpa, mas ela tem um produto que a gente não está entendendo Um produto, eu não sei se é químico, ou essa manteiga, eu não sei, eu não entendo Eu ia descobrir o que está acontecendo Porque, na verdade, que você olha a água, a água está limpa Mas está com esse aspecto feio A sujeira, ela fica no fundo do galão? Às vezes fica, agora essa nata manteigosa, ela subiu Eu joguei tudo fora, lavei tudo Porque não tinha nem condições de ficar com essa água usar Tem que saber, né? Se é produto, é que colocou passando, alguma coisa Faz tempo, ou agora que aconteceu, tem poucos dias? Não tem, assim, com esse aspecto dessa manteiga, tem pouco tempo Tem uma semana, mais ou menos, que eu percebi Parece que foi até de um dia para o outro que eu levantei e já está tampado o tambor dessa manteiga A moradora Maria de Fátima pede esclarecimento para a prefeitura a respeito do que está acontecendo com a água Já que ficou imprópria para o consumo de uma hora para a outra Mesmo colocando no filtro e mantendo o recipiente limpo A água aqui está até boa, está clarinha, muito bem, muito contratada Mas essa cola branca que está aqui, não tem nem como A gente está bebendo essa água Aí a barba que está, tem dois dias, só que eu lavei meu filtro Entendeu? Então eu queria ver o que eles vão arrumar com essa água O que eles estão pondo nessa água Para estar desse jeito, faz mal para a gente Tem quantos tempos que a senhora não lava esse filtro? Só tem dois dias, só que eu lavo Então se deixar mais dias, a tendência é aumentar A tendência, a água nem filtra, não filtra Porque vai juntando aqui também, tá vendo aí, ó Aí não passa no filtro Aí se você não passa, você não pode beber do filtro, imaginou da torneira Inclusive só está com outra vela que você atirou para a gente aqui A mesma situação, né? É, a mesma situação aí, ó As duas, ó, vendo? Ó, tem dois dias só que eu lavei aí Como é que está a água Está a barba, ó A água, ela tem algum cheiro forte? Não, cheiro forte ela não tem não Mas ela tem um gostinho assim meio esquisito Dona Maria de Fátima também acredita Que após consumir a água que vem da rede de distribuição municipal Apareceram alguns sintomas que lhe causaram mal-estar Esse dia para trás eu estava com a dor na boca Estava demais da conta Aí eu falei assim, avô, eu achei que eram os remédios Eu estava tomando, né? Aí eu parei de tomar os remédios Mas continuo doando a mesma coisa Então isso aqui é uma solução E a tendência é comprar água? Como é que você vai usar essa água? Eu estava até apressando para o vanzinho hoje, né? Quando estava um bujão de gás me comprar, né? Porque ali na igreja tem a água anestesiana, né? Ah, só quer comprar uma água? Um galão, né? Com a água É, que aí eu vou continuar pegando lá no posto anestesiano da igreja, né? Que lá tem, entendeu? É buscar lá, água lá para beber Que essa aqui não tem condições Então só quer que a prefeitura, atual prefeito Dá uma melhoria nessa questão É, pelo menos o que ele faz jogando essa água? Pode ficar desse jeito, né? Então tem que ver o que ele vai fazer, né? Que a água está clara, na verdade está branquinha Mas dessa cola aqui não tem jeito nenhum Não é que beba uma água dessa aqui, ó Aí que não gira E só tem dois dias que eu lavei meu filtro Imagina se fica quatro, cinco dias sem lavar o filtro, né? E vários moradores até conversaram com a gente no meio da rua Mas não quiseram gravar E essas moradoras gravaram E a gente vai tentar falar amanhã Lá na Secretaria do Meio Ambiente Recursos Hídricos, Minerais A gente tentou ligar hoje E a Camila não conseguiu falar Lá nessa Secretaria do Meio Ambiente Recursos Hídricos E também tentou falar no WhatsApp E a gente não conseguiu falar Mas a gente vai procurar dar o espaço Para a prefeitura aqui também De Santa Rita Para justificar Para ver o que está acontecendo Com a qualidade da água de Santa Rita Então os moradores mostraram A senhora com aquela vela tradicional do filtro Mostrando que realmente tem um tipo de uma cola Uma coisa esquisita, um lodo Uma coisa meio que nojenta Que fica na caixa d'água Naqueles galões que eles colocam as águas no fundo Fica em cima também E a gente pede providência A prefeitura de Santa Rita do Novo Destino E a gente pede providência